Olá psicos, foi exatamente no vídeo passado que o LT Sanji acabou nos jogando debaixo d'água, porém, o que ele não esperava é que voltaríamos de forma triunfal, evoluídos, e agora sim, suponho eu que estamos mais do que aptos pra dar uma surra nesse cara, e sinceramente, eu acho que eu iria perder pra ele, numa batalha PVP mesmo, eu iria perder pra ele, como que você tá vivo cara? Mas é, eu fui saiu por um pokémon, já é mano, então vai pro pau, agora sim, bate LT Sanji, vamos ver como é que vai ser, Magneton, um fake out já de início, é claro, não sei o que você ia fazer, mas olha só, agora estamos com boost de velocidade, eu posso usar isso aqui em você, a mesma coisa que usou em mim, ok, mas quem disse que eu vou usar o Pikachu contra você? É o Bulbo que eu vou usar, meu shoot muito esperto, toma, caiu, caiu, agora conta você, farei o seguinte, novamente, o Mar Brabo aqui, ok, acho que Thunder Wave não vai pegar nele, pegou, ótimo, ótimo, pegou, novamente Bulbo, represente, ó, paralisado, ok, off power, não tirou nada, ué, é super efetivo, mas não tira nada, então, Leech Seed, obviamente, pode ser que o nosso Bulbo não ajude em muita coisa, pode ser, então, brota lá garotão, você toma menos dano, você pode usar o que você quiser, como por exemplo, esse fake out, ura, e agora, o Thunderbolt, venci, 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 não adianta, qualquer um que eu colocar, eu venci, boa, Double Edge, hum, não, olha só isso, o Moveset tá todo special e com alguns buffzinhos, então, não, não vai ser útil colocar um Double Edge, mas vencemos, garotão, o Bulbo tá evoluindo, é melhor colocar aqui não, pra você parar de evoluir, é simplesmente você segurar o B, ou então o X, caso você esteja jogando no teclado, caso você esteja jogando no controle, aí a configuração já é um pouco diferente, talvez um dia eu jogue no controle pra ver como é que é, é, você conseguiu, cara, ele simplesmente pula, velho, por quê? Por quê que ele pulou? Mas beleza, pegamos a SS Key, e agora podemos descobrir o que é que tem dentro daquela parte do navio, ou então podemos abrir as caixas, tem isso também, mas é claro, eu irei me recuperar, o próprio LT Surge, eu tive muita fraqueza pra ele, não sei como que eu consegui vencer ele, foi pura sorte, eu admito, realmente foi pura sorte, e será que dá pra entrar agora? Sai ratata, caraca, não dá, realmente não dá, ou ele simplesmente abriu a porta, olhou ali e falou, essa sala tá vazia, o que nos leva a pensar que o nosso objetivo agora é ir até as boxes, até as caixas, no caso, e ver como que vamos fazer pra liberar todos os Pokémon que estão aprisionados, ai, ferrou, moleque, tem muito, mas muito marujo, e essa área tá full bloqueada, eu preciso de um jeito pra conseguir passar por aqui, agora como? Precisamos da ajuda da polícia, moleque, e aonde foi que eu achei um agente da lei? Em outra cidade, não foi nem aqui, foi em outra cidade, aqui, aí, policial, dá, ah, achei um policial, e aí, tá aí, oficial Jane, e aí a gente explica a situação pra ela do SSN, ela, opa, errei, boi, e aí vaza, bora, bora lá pro barco, antes de qualquer coisa, vou recuperar meus Pokémon, que possivelmente o couro vai comer, fica chumbo, você vai ter que representar aqui na frente, conta ao Quack, Quack, que bom que eu dei uma olhada na palha, então fica aí, garotão, talvez seja útil, e quando a gente chega aqui, exatamente na parte que o couro come, ela simplesmente nos agradece, e diz que agora é só deixar com ela, rapaziada, vocês estão presos, é, você tá certo, o crime não compensa, e simplesmente uma única pessoa conseguiu prender uns quatro marujos que tava aqui, mano, A polícia aqui tem um poder brabo, ele diz que com a caixa dengue, ok, agora só vai, e, agora vocês estão livres, o Abra do cara já viu até um Alakazam, olha isso, aí chega a polícia, e ela chega dizendo que vai levar os Pokémon de volta pros seus treinadores originais, os seus donos, e agradece, e o Abra do cara, a gente olha, é um Alakazam, oh, oh, mano, é um Alakazam, não é um Abra, é um Alakazam, se o cara falar que não quer, eu quero, eu quero muito, e aí a gente chega aqui, tem uma rapaziada, eu não sei porquê, mas ficou de tarde, quando eu vim aqui agora, não tava de tarde, ainda blotou um ventão, tá geral, Tá reunido, geral agradecendo pela situação, o que aconteceu com o LT Surge, hein, ah, é o cara que tava roubando os Pokémon, pô, ah, hum, é, esquece, ele deve ter ido embora, beleza, ela fica feliz, ok, então, cara, te dá o papo, não achei teu Abra, mas, então, então, vamos conversar, a pergunta dele é o que foi que aconteceu com o Abra dele, onde é que ele tá, que ele não tá vendo, então, a nossa resposta é simplesmente, você tá vendo esse Alakazam aqui? Então, ele é o seu Abra evoluído, e ele fica meio que, ah, parece que sente nojo dele, até o Red ali, olha a reação dele, não curte, mas mesmo assim, ele percebe que a reação dele foi meio exagerada, ah, valeu, mesmo assim, e depois disso, acaba nos dando este ticket pra gente, e depois disso, ele acaba mencionando a tal competição de bicicleta da Rota 11, e com isso, nos dá uma bicicleta também, ele, ok, quer dizer, Alakazam, vamos nessa, e a reação dele, como você pode ver, não é nada contente, Pois é, cara, pois é, se você não queria, era só me dar, cara, eu queria pra caramba, Alakazam, ok, agora temos uma bike, uma bike, vamos lá, eu não tô entendendo meus prates na bike, mas ok, bora lá, que importa que temos a bike, vamos passar, oh, você tem uma bike, você quer participar do concurso, acho que conta esse concurso, mano, é isso mesmo, é concurso, então, só bora, great, atenção a todos os competidores em sua posição, caraca, corrida de 10km, mano, que isso, uma corrida fácil, mano, 10km é coisa pra caraca, Ok, geral vazou na minha frente, eu fiquei aqui, mano, eu tô nem aí, eu vou brigar com todo mundo que aparecer na minha frente, que eu sou ladrão, ladrão, é claro, várias pokebolinhas, teme de número 1, não dá pra passar porque tem o Snorlax aqui, ah, dá sem, ah, não dá não, é, não dá, é que tá tipo corrida maluca, cara, cheio de empecilho na pista, não possivelmente deve ser por baixo, mas é uma pokebolinha, ótimo, muito bom, vem você, meu parceiro, perdido pra onde eu vou, pois é, cara, eu também tô perdido, agora somos dois, ah, era só interagir com o Snorlax, cara, nossa, tô muito burro, ah, é o Snorlax, ah, eles queriam acordar o Snorlax, já sei o que eu faço, vou atacar ele, caraca, é flauta, cara, e é flauta? É importante que você salve o seu jogo, porque pode ser que você capture o Snorlax, não sei, eu sei que na última batalha contra o Red, eles usam o Snorlax, mas é claro, esse Red aqui, ele é bem diferente do Red que você batalha com o NTC, vamos botar pra dormir, moleque, vai lá, bubo, boa, agora, índice de mil graus, que é isso, cara, derrotado com muito sucesso, os caras vazaram, mano, e qual foi, mano, foi eu que derrubei o Snorlax, vocês simplesmente vazaram, beleza, pô, é isso aí, e nós temos o vencedor, ok, foi mal, menos, ó, mas você ficou em segundo, tá aqui, ó, teu item, Sunstone, será que era pra eu ficar em segundo mesmo? Aparentemente ele falou que a bike quebrou, e eu fiquei em segundo, cara, eu fiquei em segundo, mas tá de boa, eu fiquei andando pra lá e pra cá, eu fiquei avacalhando, é justo. E olha só isso, agora seremos capazes de jogar com o Green, ok, bônus chapter, conto de Green, isso, ó, bora, duas semanas atrás e, tá, o que é que temos que fazer aqui, eu não faço a mínima ideia, não dá pra ver os pokémon dele, mas, ó, dá pra ver que ele tem duas insignias, chegou em Lavender com duas insignias, vamos ver quantos pokémon eu tenho, mano, olha isso, ela é boladona, tá, não dá pra ver quantos pokémon eu tenho, porque não aparece ali, e essa enfermeira, ela é toda boladona, e ela me chamou de lixo, qual foi, mano, fiz nada, comecei a jogar agora, A cabalinha aqui, spell tag, é ótimo, possivelmente nosso objetivo é entrar ali, opa, tá meu parceiro, um dudo, ó, bom, você achou meu dudo, muito obrigado, jovem rapaz, caraca, ele lançou um aqui, mano, você é familiar, você me lembra do meu amigo, Samuel Oak, meu nome é Green Oak, Samuel Oak é meu avô, ah, vocês tem uma semelhança, né, enfim, deixa eu me apresentar, eu sou Mr. Fuji, é um prazer te conhecer, ou seja, esse carinha é o cara que dá flauta, se eu não me engano é ele, o que a gente tá conversando nessa chuva? Chega aí, chega aí, vamos vazar daqui, vamos lá pra casa, senão você vai pegar um resfriado aí, ok, vamos seguir ele, onde é que é a casa dele? Vou olhar aqui na caixa de correio, achei, e a pergunta dele é por que não descansamos aqui esta noite? Deu uma boa, mas cadê a cama? Vamos dormir na cadeira, cara, é isso, e no próximo dia? Ah, a pergunta dele foi boa, cadê o seu dudo? Nossa, mano, ah, velho, não deveria ter perguntado, então, parece que o dudo dele já tava velho, então ele acabou partindo dessa pra melhor, tanto que ele chega e fala, Eu sinto muito pela sua perda, mano, Lavenda é uma cidade que, cara, quando você chega, se você estiver jogando Pokémon normal, ok, mas se você estiver jogando marrom, que você sabe que pode ter alguns elementos que são um pouco, não sei como explicar isso, desde que eu expliquei certinho e você entendeu, mas uma coisa interessante sobre esse diálogo é que o Mr. Fuji ficou curioso e perguntou o que é que ele tá fazendo nessa cidade, já que aqui não recebe tantos treinadores assim, E ele foi e disse que tá aqui pra enterrar o Hatskate dele, ele aparentemente teve uma ferida em SSN e acabou não resistindo, por ele não ter conseguido levá-lo ao centro do Pokémon a tempo, É, minha reação dele foi basicamente, ó, não, isso é terrível, pois é, cara, realmente bem tenso, e o Gwyn só se culpa por isso, uma advertência que o Mr. Fuji nos dá é que a torre tá assombrada por fantasmas, E o Gwyn, mesmo vendo um Genga, vários Gengas, vários Pokémon, lança aquela, fantasmas não existem, tá bom, mas isso é verdade, eu tô indo pra Pokémon Tower pra enterrar meu Hatskate, E aí ele realmente sai todo boladão, não tá nem aí pra nada, eu vou enterrar meu Hatskate, é isso, cara, se alguém tá no meu caminho, eu vou enterrar junto. Mano, outro diálogo interessante é que a Agatha, acho que é esse o nome dela, ela sabe quem nós somos, ela chega e diz, Eu sei quem você é, você é o neto daquele velho, você vai pagar, você vai me pagar, e eu meio que, cara, o que o Oak fez, velho? Nesse jogo, pelo menos, porque, né, no Rocket Edition sabemos o que ele fez e não foi nada legal, caso você não saiba do que eu tô falando, dá uma olhada aí no card, Realmente, o que o Oak fez com ela foi um bagulho tenso demais, eu recomendo você ver, se, na realidade, eu não recomendo você ver não, cara, que é um pouquinho pesado. O Charmillo, aparentemente, ele sentiu alguma coisa ali, e o Gwyn, ele pergunta, você também tá sentindo isso, certo? Algo não está certo. É, e tem alguém aqui, realmente alguém aqui. Eita, fui atacado. Qual foi meu parceiro? Como é que você faz um bagulho desse? Beleza, então o nosso objetivo agora é ir até a Lavender e descobrir o que foi que aconteceu com o nosso querido amigo, que nem é nem tão amigo assim. Eu acho muito difícil que ele venha querer ajuda a nossa, porque, cara, o cara foi pra lá pra enterrar o pokémon dele, e adivinha quem foi que batalhou contra ele no SSN? Pois é, não foi eu, porque eu não me lembro de ter atacado ele lá. Bom, aparentemente, vendo vários e vários cemitérios por aqui, dá pra entender que estamos bem próximos de Lavender. E o que é esse Tiki Club? Ah, esse aqui é um item pra Kill Bone e pra Marowat, que é interessante. Deixa eu falar com todo mundo aqui. Se não me engano, aqui a gente pega uma quest aleatória da vida. O que você quer? Nossa, o que é isso, mano? Mas você não tava ali atrás agora? Ah, a pergunta dele foi brava. O que? A gente pode morrer? Pois é, dá uma pergunta bem brava. Olha, essa aqui é a mãe do meu personagem? O que tá fazendo em frente a um túmulo? Só que pela Adélia. Ah, ok. Quem? Eu já vi essa mulher, só que eu não lembro aonde, cara. Obviamente foi em Palette. Ela é a mãe de quem, velho? Agora deu ruim. Ela é a mãe do West, moleque! Eita, priula! É, aparentemente, quem foi que faleceu foi um tal de Peach, possivelmente o marido dela. E aparentemente, ele veio a falecer numa guerra. Uma coisa que ficou no ar é que o Ed perguntou. A Adélia não tem um filho? E ela simplesmente, ó, já tá na hora de ir pra casa. E vai embora. Ela não respondeu nada, simplesmente foi embora. Realmente, aqui quem faleceu foi o Peach Ketchum. Que é Ketchum, você já sabe de quem que é esse sobrenome. E aqui, eu suponho que vamos pegar uma quest. Realmente, pegamos uma quest. O nome é Relic Beast, ok. Ih, alguma coisa tá muito errada. Não, tô com certeza. Mano, acabei de falar com um monte de gente ali que perdeu a família. Você do nada vem batalhar contra mim, cara. Isso é insensível. Opa! Alguma coisa muito estranha tá acontecendo. Acho que vai tá ficando bem mais forte do que ela tá. E agora sim, vamos precisar encontrar um lugar para descansar. Qual foi o meu passeio? Dá licença aí. Com licença. O cara fica escaldado e acaba vazando. Ah, então vou ter que encontrar... Opa, fez barulho da bike. Preciso encontrar alguém amigável aqui pra conseguir dormir na casa dessa pessoa. Opa, então, você é amigável, meu passeio? Não, não é amigável. Eu vou pro centro de Pokémon. Daqui a pouco, eu procuro alguém no caso. Eu já até sei quem. Eu posso descansar aqui por um tempo? Não. Que isso, mano? Tá pensando que isso aqui é um hotel? Isso aqui é o centro de Pokémon. Recupere seu Pokémon e vaza. Que isso, mulher? Que isso, mano? Ah, deixa eu recuperar meu Pokémon, pelo menos. Que isso? Mano, na moral, a enfermeira tá querendo tomar um piau. Falar com esse doze aqui, ele é maneiro. Ah, perdão, mas... Eu posso descansar aqui até a gente vai parar? Pra um desconhecido. Claro, só vai. E aí dá muito bom. Algumas horas depois. Muito obrigado. Você sabe, estou surpreso de você ter me deixado descansar na sua casa. E aqui ele também mostra pra gente que ele também enterrou o Dudu dele aqui. Dudu, bem dozão. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar um F aí pro Dudu. Eu vou deixar o meu. Ela tá sofrendo ali. Dá uma força pra ele. Mais uma vez, o idoso tenta avisar sobre os fantasmas. E aí as pessoas começam a rir. No caso, foi o Red dessa vez. E ele não riu só uma vez. Ele continuou rindo. A partir do momento que ele fala do Gwynn, que o Gwynn fez a mesma coisa. Aí o Red já mudou totalmente a postura. Ele acabou soltando aqui. Ele é meu rival, cadê ele? Tá, então. Ele passou pela torre pra provar que todos nós estão errados. E simplesmente não voltou mais. Isso foi há duas semanas atrás. Tá, ok. Quis avacalhar? Se lascou. Agora sim eu posso me recuperar, né? Por que essa enfermeira é tão pistola assim, cara? Bom, seguinte. Aqui, e aqui mesmo. E o Gwynn se lascou. Não tem nada aqui em volta. Mas eu me lembro que a gente tem que interagir com o estúmulo. Porque tem uma quest secreta. E essa quest secreta além de ser útil pra história, ainda nos dá um item excelente. Eita, mano, né, vó? Psyduck. Tem um Psyduck aqui, moleque. Eia, caraca. Um Psyduck. Uau, tá. Mano. Que isso, meu consagrado, meu parceiro. Tem alguma coisa errada com o Psyduck? Seu Zarrar nele, o que acontece? Tá, ele ainda continua aquático, porém morto. Que isso, meu bom.